Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de saúde da mulher, vamos falar sobre a fisiologia da reprodução humana, tá? Nós já vimos nas aulas anteriores sobre os órgãos reprodutores da mulher e do homem e hoje nós vamos aprender como que acontece a fecundação, tá? Como que esse feto, esse embrião é gerado. Então nós vamos começar aí falando do órgão interno da mulher, tá? Que nós temos o útero, os ovários, né? Que vão produzir estrogênio e progesterona, temos as trompas de falópio ou as tubas uterina. Eu coloquei aqui para vocês esse desenho que vai mostrar claramente quando acontece uma ejaculação, tá? Então aqui aconteceu a ejaculação, né? Os espermatozoides então vão caminhar em busca do óvulo, certo? Ou eles vão para a trompa direita ou vão para a trompa esquerda. Lembrando que essa ovulação na mulher, ela acontece só em um lado da trompa, tá? Então ela não acontece nos dois lados, ela vai acontecer em um lado da trompa só, ok? Então a cada mês a mulher ovula. Então tem meses que ela vai ovular na trompa direita, tem meses que ela vai ovular na trompa esquerda e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui ela ovulou na trompa esquerda. Com isso vão ter outros hormônios que vão estar preparando esse útero para essa anidação, para essa fixação, tá? São eles chamados de folículo estimulante e o luteilizante. Então ambos fazem parte ali de estar preparando o endométrio para a anidação, tá ok? Então o óvulo quando ele é fecundado, ele vai correr pela trompa uterina e vai ficcionar na parede do útero, tá? Então o desenvolvimento do embrião humano começa pela formação do zigoto, tá? Que é uma celulazinha e depois esse zigoto vai passar por transformações, por clivagens, tá? E vai dividindo, né? Em fases de mitoses, vai dividindo de diplococos, né? Aí vai para 4, vai para 8, aí vai formar a mórula e vai formar o blastocistos, tá? Então eu quero que vocês observem aqui que ali que vão se formar as estruturas, né? A placenta, o cordão umbilical. Então como eu falei para vocês, a divisão celular que acontece no óvulo, ela vai acontecer durante 24 horas para formar o zigoto. Então lá como eu falei para vocês, o óvulo encontra o espermatozoide, ok? Então ele encontrou o espermatozoide, o espermatozoide só um, tá pessoal? A não ser que sejam gêmeos, tá? Mas na maioria das vezes só um espermatozoide entra no óvulo, os outros espermatozoides acabam morrendo pelo pH da vagina, tá bom? Por ser muito ácido. Então quando esse espermatozoide entra no óvulo, ele vai fazer uma fusão de núcleo. Então a fusão do núcleo do homem mais o núcleo da mulher. Então nós podemos ver aqui que tem dois núcleos. Um núcleo é do homem, do espermatozoide, e o outro núcleo é o da mulher. Lembrando que quando o espermatozoide entra no óvulo, esse flagelo dele sai, tá? E o que só entra é a, vamos assim dizer, a cabecinha. Só a cabeça que vai entrar aqui no núcleo, ok? E vai formar o núcleo do homem junto com o núcleo da mulher. E vão se juntar pra formar o zigoto, que vai ser a primeira célula dessa reprodução, tá ok? Então até essa fase aqui, serão em 24 horas. Depois vai acontecer a clivagem. Vão ser divididas em duas células, quatro células, oito, e depois vai se formar a mórula. A mórula é assim chamada porque ela parece com uma mora, tá? Então por isso que é chamada de mórula, tá? E da mórula vão se formar os blastocistos. Então esse blastocisto aqui vai se implantar no útero, formando então a nidação, tá? Então como eu já disse pra vocês, o zigoto é a primeira célula formada, tá? Então quando os núcleos das duas células se fundem, acontece aí o processo de cariograma, tá? Em seguida o zigoto vai estar passando aí por divisões celulares chamadas de mitose, tá? E em seguida vão estar se formando os blastômeros, que se dividem em dois, depois em quatro células, oito, até formar a mórula, tá? Então aqui tá as fases do período pós-ovulatório, tá? E aí tá mostrando aqui pra vocês o cariograma, quando é formado o zigoto, tá? O estágio das células, ó, que em 36 horas se divide em duas, em 48 horas em quatro, em 60 horas em oito, em 72 horas já é formada aí a mórula, tá? E a mórula vai formar então o blastocisto, tá? Que vai dar a forma aí, a forma futura do nosso embrião, tá? Então é o embrioblasto ali que ele vai ficar nas células, aliás, é o trofoblasto que vai se implantar ali nas células do útero, tá ok? Então aqui tá mostrando o blastocisto mais uma vez, tá? A massa interna celular chamada do embrioblastos e vai ser formado então os anexos embrionários. Os anexos embrionários são divididos em três, o córeo, o amínio, tá? E o saco vitelínico, tá? O córeo, ele vai estar irrigado aí pela circulação sanguínea e ele vai formar a placenta. O amínio vai formar o líquido amniótico e o saco vitelínico ali vai formar a circulação desse embrião. E aí vai começar a formar esse embrião, né? Pelo processo chamado de organogênese, tá ok? Então os primeiros órgãos que vão ser criados serão a coluna vertebral do bebê, o encéfalo, tá? E a medula espinhal. E aí nós vamos ter o mesoderme, que vai dar origem a derme, os ossos, as cartilagens, os músculos, temos o sistema circulatório, temos o endoderma, que vai dar origem ao sistema digestivo, fígado, pulmão e pâncreas. E temos o ectoderma, que vai formar então o sistema nervoso e os órgãos de sentidos, tá ok? Então é dessa forma que ocorre aí o processo de fecundação. Então só pra gente relembrar, né? O homem vai ejacular, então ele teve a ejaculação, os espermatozoides vão procurar o óvulo, né? Apenas um espermatozoide encontra o óvulo, a não ser que seja gêmeos, tá? Mas aí nós vamos falar nas próximas aulas, certo? E aí esse espermatozoide encontra esse óvulo e passa por vários processos aí de mitose. A primeira célula a ser formada é o zigoto. A partir do zigoto vão ser formadas as clivagens, né? Onde a célula vai passar por outras divisões, de duas divisões pra quatro, pra oito, até formar a mórula. Depois que forma a mórula, ele se transforma assim em blastístus. E aí esse blastístus, ele vai fazer, vai ocorrer então a anidação. O que é a anidação? É quando ocorre a implantação, né, desse blastômero na parede do útero, chamado endométrio. E aí vai começar a formar os folhetos embrionários pelo córeo, né, pelo amínio e pelo saco vitelínico. Formando ali a placenta, a circulação desse embrião e depois vai ser formado o embrião. Então, os primeiros órgãos que são formados é a medula espinhal, a coluna e o encéfalo. Depois temos a mesoderme, né, a endoderme e a ectoderme que vai então formar os outros órgãos. Quando que o nosso bebê vai passar de embrião pra feto então, tá? Ele passa de embrião pra feto, a partir da sétima semana ele já é considerado feto, tá bom? Porque ele já vai estar formadinho ali com todas as características, com todos os órgãos. Ele já vai estar um ser humano prontinho ali, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho